Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E galera, ontem à noite eu fiz um shorts mostrando a importância pra você que tem um aparelho da Samsung de sempre checar a Galaxy Store porque sempre tem atualizações para os aplicativos nativos do sistema Então, hoje de manhã, entrei no site do Sunmobile e vi que na Coreia, na Índia e mais algum país eu vou deixar depois a matéria aqui na descrição falou que tinha saído um update novo com melhorias nas câmeras da linha S24 e pra minha surpresa, fui verificar e o update chegou aqui no Brasil aí você pode ver que aqui está o Change Log falando a estabilidade geral das funções é um update de 666, pouquinho, megabytes então, por enquanto, é o update maior que chegou para o S24 base e já está com o patch de abril então, show de bola e agora vamos fazer o seguinte vamos lá pra casa pra eu pegar, fazer esse update ver se tem mais algum aplicativo atualizado na Galaxy Store e vamos ver as versões atuais e as versões depois da atualização pra ver se a gente teve alguma mudança ou não beleza, galera? então, se você chegou até aqui já vou pedir esse like no começo, tá? deixa o like se inscreva no canal e bora rodar a vinheta e vamos pra bancada fui! é isso aí, galera já estamos com o S24 aqui devidamente atualizado tá bom? e o tamanho do update foi de 666,84 megabytes tá? então, vocês estão vendo o print aqui e galera, tivemos alguns apps nativos que tiveram troca de versão então, deixei anotadinho aqui então, o aplicativo de telefone tava na versão 15.1.66 passou pra versão 15.1.78 a câmera passou da versão 14.1.00.69 pra 14.1.00.71 os contatos os contatos passaram da versão 15.1.66 pra 15.1.78 e o aplicativo de mensagens da Samsung não confundir com mensagens do Google passou do 15.1.10.14 pra 15.1.11.1 aí nós temos o Samsung Wallet que logo após eu ter feito essa atualização do patch de abril voltei na Galaxy Store tá? e aí eu tive esses updates aqui referente ao Samsung Wallet que daí ele saiu da versão 5.4.78 pra 5.4.99 e agora vamos dar uma olhadinha na matéria do Sam Mobile sobre esse update aí conforme ele foi sendo disponibilizado ao redor do mundo então bora lá então é isso aí galera estamos no site do Sam Mobile e nós temos três matérias diferentes então ó esse aqui ó que fala né que a atualização grande do Galaxy S24 que melhora as câmeras né a qualidade das câmeras já está sendo distribuída na Índia aí o que que acontece eles estão falando dessa versão tá final AXCA tá vamos só dar uma olhadinha aqui na minha versão então sobre o telefone vamos aqui informações de software e na base de dados nós temos aqui AXCA então exatamente é a versão que está atualizadinha tudo direitinho aqui ok então né está com o patch de abril né como eu falei para vocês e a versão da Índia está pesando 666.09 aqui o meu S24 666.84 porém o que que acontece a versão que está chegando nos mercados europeus lembrando que a versão ultra tem tamanho diferente de update tá então por exemplo pode ver que lá a versão europeia também a XCA tudo igual e ela está pesando 920.97 certo e aí o que que acontece a Samsung eu não gosto desses changelogs genéricos da Samsung mas a parte das câmeras que foi melhorado seria a precisão e exposição do balanço de branco da câmera qualidade com baixa luminosidade melhoria das cores no Expert Raw melhor legibilidade no caso está falando text clarity né em fotos que você tira com um zoom muito grande então é para estar um pouco mais definidos os textos e aí também temos o suporte para vídeos com a resolução de 480x480 no slow motion instantâneo tá bom então esses 5 pontos de melhoria das câmeras aí certo e mais o patch de abril que vai corrigir vulnerabilidades né então aqui no meu tindlog só falava que era a estabilidade do sistema foi aprimorada tá e aí nós também temos o update que estavam falando aqui quando começou a sair na Coreia do Sul que estava pesando mais ou menos 797.83 megas tá bom então dependendo da região o tamanho é diferente mas o importante é que todos os aparelhos devem estar com essa atualização com final AXCA e é isso aí pessoal beleza então S24 atualizado tá bom depois eu vou fazer algum teste de fotos de vídeo não sei porque vou ser bem sincero a qualidade pra mim aqui tá bem legal mas qualquer tipo de melhoria é bem vinda não é verdade então e fora que já temos também o patch do mês de abril que já deixa o seu telefone ainda mais protegido então pessoal como eu tinha falado no shorts de ontem que eu falei no início desse vídeo aqui muito importante que sempre após um update de patch de segurança né você sempre faça a verificação da atualização dos aplicativos na Galaxy Store tá porque no fim das contas é esses aplicativos nativos às vezes eles dependem de alguma atualização de software tá pra depois aparecer a versão nova dos aplicativos porque daí tipo ó pra você atualizar determinados aplicativos você precisa estar com seu telefone na última versão tá bom e uma outra coisa muito importante pessoal sempre após um update é isso aqui ó quando a gente vem deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui foco pelo amor atualização do sistema da play da google play aqui fevereiro de 2024 você clica aqui em cima e ele geralmente procura atualizações ó é preciso reiniciar ele não vai dar o foco aqui agora tá mas vamos reiniciar e vamos ver pra qual versão que vai aqui eu vou interromper o vídeo e assim que ele reiniciar eu já volto aqui com vocês bom galera apesar de ter feito o update ele ainda tá mostrando aqui fevereiro de 2024 mas tinha uma atualização então é sempre muito importante você fazer essa checagem tá após essas atualizações se você tiver qualquer tipo de dúvida você vem aqui em configurações e nós temos essa parte aqui ó de segurança e privacidade clicou aqui ele faz um um checklist aqui ó então ele tá falando pra verificar a Samsung Account segurança do aplicativo é de colocar aquele antivírus né que vem embutido aqui no sistema então daí você vai seguindo todos os passos pra garantir que o seu telefone fique o mais protegido possível beleza eu já vou ver essa coisa da Samsung Account o antivírus nativo eu nunca instalo mesmo né mas também é uma coisa que tá ali se você quiser usar não tem custo nenhum né você já pode pegar e deixar o seu telefone ainda mais protegido beleza galera então vídeozinho de hoje pra falar sobre o novo patch do Galaxy S24 se você tem um S24 Plus ou um S24 Ultra deixa aqui nos comentários qual foi o tamanho da atualização no dispositivo de vocês e não se esqueçam depois de fazer essa atualização vai lá na Galaxy Store e busca as atualizações de forma manual tá bom que vai ter provavelmente bastante aplicativo pra vocês pegarem e atualizarem aí tá bom deixar as últimas versões aí bonitinhas no aparelho de vocês fechou galera então se você chegou até aqui se inscreve primeiro de tudo antes de pedir o like eu pedi a inscrição porque galera mais de 80% da galera que assiste os vídeos aqui pô o pessoal não é inscrito ou dessa moral galera né o canal deu uma estagnada agora então preciso muito da ajuda de vocês pro canal continuar crescendo tá bom e aí o canal crescendo a gente tem mais visibilidade as marcas mandam aparelhos pra gente testar então conto com a ajuda de vocês e aí obviamente deixa o like pro youtube recomendar esse vídeo pra outras pessoas aí fechou então é isso aí like se inscreva a gente se vê nos próximos vídeos grande abraço a todos fiquem com Deus fui